Nesse assunto a gente conversa agora com a doutora em economia Ana Luísa Mendes. Doutora Ana, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, bom dia. Bom dia Rubens, Samuel e Jéssica, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Bom, primeiro, quais são os fatores que estão levando a essa nova alta do dólar, doutora? Olha só, é legal a gente fazer uma avaliação um pouco retrospectiva, né? O dólar vinha numa sequência de queda e essa sequência era justificada pela diferença percentual da taxa de juros brasileira vis-à-vis a taxa de juros no resto do mundo. Então, como a Selic vinha numa sequência de altas, estava muito atrativo para o investidor manter o dólar aqui no Brasil por conta disso, né? Aí agora o que vem acontecendo nas últimas semanas? A gente tem um movimento de alta da taxa de juros americana pelo Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que é o Banco Central americano. E numa reunião essa semana, o presidente do Banco Central americano, ele apresentou um viés de alta, né? Então, a taxa básica de juros americana, ela vem subindo e a perspectiva para os próximos períodos é de alta novamente, né? Então, esse é um dos principais motivos que está levando a uma alta do dólar aqui no Brasil. Bom, e aí tem alguns bens que têm impacto direto, né? Com essa alta. Então, a gente poderia ficar falando aqui sobre mercado, sobre o cenário internacional, mas tem um impacto direto aqui, né, doutora? Para combustíveis, para alguns alimentos também. Quais são esses impactos diretos para o bolso aí de todo brasileiro? Tem sim. Quando a gente tem alta do dólar, a gente precisa olhar a matriz de exportação e importação do Brasil. Então, a gente exporta muitos produtos primários e a gente importa muitos produtos industrializados e a gente importa também muitos insumos, inclusive para o setor agrícola, né? Para o setor primário aqui do Brasil. Então, tudo aquilo que foi industrializado, que os insumos vierem de fora, a gente vai ver uma alta. E a gente pode ter uma alta no preço dos alimentos também, porque, assim, como o dólar mais alto, ele favorece as exportações, né? Aqui do Brasil. Então, a gente vai ter uma demanda maior do mercado externo pelo produto brasileiro, isso pode levar a uma alta interna aqui do preço dos alimentos. Em contrapartida, para importar insumos agrícolas, vai ficar mais caro também, né? Porque o dólar está mais alto. Então, a gente pode ter um encarecimento em virtude do aumento do custo do produtor. Quando a gente olha para a parte dos industrializados, para a prestação de serviço, tudo aquilo que é insumo que a gente consome, vem de fora e vem com um preço mais alto também. Então, o que a gente pode esperar para os próximos tempos aqui no Brasil, como uma consequência imediata do aumento do dólar, é uma inflação de custo, né? Então, vai pesar demais no bolso do consumidor brasileiro. Vai aumentar também o custo para a indústria, o custo para o setor de serviço e vai aumentar também o custo para o setor primário. Um amigo ontem tuitando, dizendo, hoje vou àquela aventura que é ir ao supermercado. E é basicamente isso. Não está fácil, né? Está tudo caro. E pela perspectiva, então, doutora, esses preços vão continuar complicados, né? Inflação subindo e o impacto é muito grande para quem ganha menos, né? Porque essa, percentualmente, acaba consumindo mais da renda das pessoas que ganham menos. A doutora Ana Luíza Feitosa com a gente aqui para analisar esse cenário econômico. Também com as suas perguntas, Ana Luíza Mendes, perdão. Doutora Ana Luíza Mendes, doutora em economia, também com as suas perguntas aqui, Samuel Estraioto. Doutora Ana Luíza, bom dia. Muito obrigado aqui por participar do programa mais uma vez conosco, nos ajudando a entender esse cenário da economia. Doutora, em relação aí, eu quero retomar um pouco a questão histórica, né? Que a senhora exemplificava ao Rubens. A queda que nós tivemos, ela muito se deve também ao caráter especulativo do dólar que estava entrando aqui no Brasil. Por isso, essa já não solidez, agora isso sendo revertido, claro, por outros fatores que nós vamos falar aqui, mas isso também se deve a esse caráter especulativo do dólar que entrou aqui no país? Olha só, a gente precisa entender a natureza da tomada de decisão do investidor, né? Então, o que o investidor olha? Ele olha retorno e risco. Investir no Brasil é um investimento muito arriscado, porque é o seguinte, o Brasil é um país de economia muito instável ainda, né? O real, desde o seu lançamento, ele não foi lançado para ser uma moeda forte, ele foi lançado para ser uma moeda estável. E desde o plano real, o Brasil traz uma luta incessante para manter a estabilidade macroeconômica aqui. Esse é um problema que a gente ainda não superou e está muito longe disso. Então, o investidor, ele olha, esse mercado é estável? Se ele não for estável, o investidor, ele procura por uma alta rentabilidade, uma rentabilidade que compense o risco. Então, quando ele olhou para o Brasil, ele vê um país instável. A gente tem instabilidade macroeconômica, uma instabilidade institucional crescente nos últimos períodos. Isso dificulta a decisão do investidor. Aí, por outro lado, se a gente tinha uma instabilidade muito alta em diversas áreas aqui no Brasil, por outro, a gente tinha uma taxa Selic em crescimento e com viés de alta. Porque o que o Banco Central viu? Uma instabilidade econômica grande, uma inflação subindo. Uma das formas de tentar conter o avanço dos preços é aumentar a taxa Selic. Então, o que o investidor olha? Olha, investir no Brasil está mais atrativo agora. Por quê? O retorno que o Brasil está oferecendo para mim é maior e compensa o risco de investir lá. Então, por isso, essa diferença percentual do que a gente estava pagando aqui, por conta dos juros mais altos, compensou para o investidor. E o capital é muito volátil, Samuel, tem essa característica. Os investidores buscam estabilidade e retorno. Quando eles veem uma instabilidade muito grande, essa diferença percentual do que pagava o juro brasileiro vis-à-vis do que paga o americano, por exemplo, aí eles estão preferindo investir lá nos Estados Unidos. A gente fala especulativo, mas na verdade é muito volátil e é muito sensível a mudanças na conjuntura econômica. E assim, eu tenho ouvido muito falar, ah, é por conta das questões externas. Sim, é por conta das questões externas, principalmente. Mas a conjuntura interna brasileira, ela contribui para essa fuga dos dólares, que leva a uma depreciação da nossa moeda. Então, é por aí. E qual é a diferença de uma moeda estável e de uma moeda forte? Olha, quando o Plano Real foi lançado, a gente vinha de uma inflação de quatro dígitos ao ano. A gente chegou a ter um episódio curto de hiperinflação, que é quando a inflação supera 50 pontos percentuais por ano. Ou por ano, não, desculpa, por mês. É 50% ao mês uma hiperinflação. E aí o Real veio com um conjunto de medidas macroeconômicas para tentar segurar a inflação. Foi essa a proposta principal do Plano Real. E desde então, a luta tem sido essa, manter a inflação sob controle. Uma moeda forte é igual a moeda americana. Ela é conversível. Então, assim, o Real é aceito em quantas economias? Muito poucas. Pela América Latina, mas países de economia mais forte, de economia mais estável que nos Estados Unidos, Alemanha, por exemplo, tendem a não aceitar o Real para fazer comércio exterior. Então, para o Brasil vender, comprar, importar produtos, a gente não importa usando reais. A gente importa usando divisas estrangeiras, como o dólar, por exemplo. Então, o dólar é uma moeda forte, porque é uma economia mais estável, é uma economia mais robusta. O real foi uma moeda criada para ser estável. E aí, mantendo essa estabilidade, conseguir um dia ser uma moeda forte. Então, essa é a principal diferença. É a conversibilidade. É que uma moeda forte, você consegue comercializar com ela. Uma moeda que é só estável ou não. Quando a gente fala na instabilidade, a tendência é que essa instabilidade permaneça, pelo menos até o período eleitoral. Devem ser intensificados os debates, essa desarmonia entre os poderes que o presidente promove constantemente. Constantemente, a gente tem visto aí, era um assunto que comentávamos agora há pouco, inclusive. Tudo isso colabora, isso deve perdurar também do ponto de vista econômico, essa instabilidade interferindo. E aí, o dólar mantendo-se elevado justamente por conta desses fatores internos? Olha, contribui. Se não for o fator decisivo, pelo menos contribui bastante. Porque é o seguinte, o que o investidor espera? Ele espera estabilidade institucional. O que é essa estabilidade institucional? São regras. Então, eu vou investir, eu vou trazer recursos aqui para o Brasil, eu vou criar uma empresa nova, eu vou investir em empresas que já existem aqui. As regras para o funcionamento desse Estado, para a atuação das empresas, para a atuação dos três poderes, essas regras são estáveis? Se elas são ótimo, é um fator de preocupação, um fator de risco a menos para o investidor. Mas quando a gente tem, igual a gente está vendo agora, uma briga entre os três poderes, uma desavença, uma desarmonia muito grande entre eles, o investidor olha para o Brasil e pensa, o que pode acontecer nos próximos meses? Aí eu trago um volume muito grande de capitais aqui para o Brasil, tem uma reviravolta inesperada, porque quando eu tenho instabilidade, eu tenho incerteza. E a incerteza fugenta o investimento. Então, quando eu tenho um clima de instabilidade institucional, como o que a gente tem agora, prejudica muito a economia, porque prejudica muito as decisões de investimento. Você não consegue ter previsibilidade. E sem previsibilidade, como é que a gente vai ter, como é que o investidor vai ter segurança para investir? Então, o clima... E até que ponto, doutora, a eleição pode pesar nisso? Olha, pesa bastante, porque assim, a gente tem... Eu me lembro, uns meses atrás, falavam muito, ah, vai surgir uma terceira via, tem que surgir uma terceira via. Essa terceira via está muito mirrada, vem muito fraquinha. Se a gente olha as possibilidades de terceira via, eles não estão chegando a dois dígitos nas possibilidades de eleição. E ela está muito fragmentada também. E a disputa parece estar sempre muito acirrada, e cada vez mais, entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E aí, assim, o presidente Jair Bolsonaro tem sempre uma postura mais afrontosa em relação ao judiciário, por exemplo. E existe um clima de instabilidade institucional muito grande, atualmente hoje no Brasil. E o ex-presidente Lula não está muito claro ainda qual Lula vai se apresentar definitivamente como candidato. Se a gente olha lá atrás, nas eleições de 2002, o Lula começou com um discurso mais agressivo de esquerda, contra o tripé macroeconômico e tudo, e depois ele escreve aquela carta ao povo brasileiro, muda completamente o discurso, firma o compromisso de manter o tripé macroeconômico e uma série de outros compromissos que pareciam muito contrários à postura do PT. Agora, a campanha do Lula ainda está muito incerta. A gente não sabe se vai vir de novo Lulinha, paz e amor com uma nova versão da carta ao povo brasileiro ou se vai se apresentar um presidente Lula um pouco mais radical com uma tendência mais à esquerda. Então, essa incerteza em relação à postura do ex-presidente Lula como candidato também traz um pouco mais de incerteza para o ambiente eleitoral. E incerteza, o mercado não gosta de incerteza. Se a gente tem incerteza, a gente tem um recuo dos investimentos. Isso é natural das economias de mercado. E, por fim, os fatores externos. Guerra na Ucrânia, que ainda perdura. A ação tomada pelo governo chinês em algumas regiões do país como o lockdown, motivo para conter o coronavírus. Também situações em relação ao Banco Federal lá nos Estados Unidos. Como isso tem refletido, do ponto de vista externo, na nossa economia com essa elevação do dólar? Então, vamos olhar o panorama externo. O panorama externo todinho está contribuindo para piorar a questão do dólar aqui no Brasil. Vamos começar pela China. A China é um grande player internacional. É uma economia monumentalmente grande. Então, qualquer coisa que ameace um esfriamento da economia chinesa, uma queda na produção chinesa, ela já deixa todo o mercado assombrado. Porque se a China recua um ponto percentual no seu crescimento, isso já é um baque muito grande para a economia do resto do mundo. Aí é o seguinte, o risco de uma piora, nos casos de Covid-19 lá na China, levando a um lockdown mais severo em algumas regiões, isso já gera um alerta. E se a China parar de novo? E se a pandemia lá piorar tanto, ao ponto da China parar novamente? Isso vai brecar a economia internacional e reduz demanda de produtos brasileiros e pode levar a uma piora da situação aqui do Brasil. Então, hoje, a China se apresenta como uma incerteza muito grande, por conta da piora dos casos de Covid-19 por lá. Depois, a gente tem a guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente tem o preço dos fertilizantes e outros insumos agrícolas, que pesa diretamente contra o Brasil. A gente tem fornecimento de gás e petróleo que vem da Rússia, que é um player importante nesse mercado. Isso traz e piora muita volatilidade no mercado de petróleo e gás. Isso também não ajuda nas decisões de investimento, aumenta a incerteza no mercado internacional. E quando a gente vê incerteza no mercado internacional, o que os investidores buscam? Estabilidade. O Brasil é instável, os Estados Unidos mais estável e um viés de aumento da taxa de juros americana, tornando os investimentos lá nos Estados Unidos muito mais atrativos que os investimentos no Brasil. Aí, para complicar um pouco mais, nos Estados Unidos, o viés do Banco Central de lá é para um aumento da taxa de juros, atraindo dólares do Brasil para os Estados Unidos. Então, o panorama que a gente tem hoje não é muito favorável, não, para o preço do dólar no Brasil, pelo menos no curto prazo. Rubens? Doutora Ana, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para a senhora, bom dia, bom trabalho. Ah, pessoal, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para vocês e bom dia. Bom dia, obrigado pela entrevista. Doutora em Economia, Ana Luísa Mendes, conversando conosco.